Eu nunca consegui namorar um rapaz bonzinho. A minha mãe sempre disse que o amor deveria nos libertar. Não é com você, Jack. Fui prisioneira do meu amor por você por um tempo muito longo. Bons sonhos, idiota! Ai, mas que romântico. Ela não merece usar aquela aliança. Eu sempre choro em casamentos. Ninguém me amou. Não conecta os mesmos erros que seu pai e sua mãe. Tá tudo acabado. Fazendo bolos, fazendo almônicas suecas pra quem? Pra um homem que não me dá valor nenhum. Pra um homem que não quer lavar nenhuma droga de um prato. Você tem muita sorte. Minha mãe sempre me disse que o amor liberta. Então, não ia me pedir em casamento? Eu mudei. Mas você não muda. O que eu estava pensando? Hora de ir pra cama. Os caras legais já tem dor. Trata ela bem, Jesse. Como é que é? Trata ela bem. Jamais subestime ela. É como a minha mãe vivia dizendo. A mulher passa o dia inteiro se acabando diante de um fogão quente pro homem. O mínimo que ele deve fazer é lavar os pratos. Ela é meio filósofa, minha mãe. Fica de joelhos em gatinho. Eu não tô chateada. Tem uma coisa que eu nunca te disse sobre o Jack. Ah, se eu fosse você, não falaria assim do Jack. Ele tem um gênio muito ruim. Nós vivemos juntos há alguns anos. É claro que isso foi antes que a polícia matasse ele. E também foi antes, antes que ele transferisse a alma pra esse boneco aí. Nossa, como ele era ciumento. Quando alguém apenas olhava pra mim. Jack dava um jeito nele. Não é mesmo, Jack? A gente ia se casar. Puxa, ele era um amante incrível. Foi o melhor amante da minha vida. Eu sei disso. Passei 10 anos pra te encontrar. 10 anos é muito tempo, Chuck. Aliás, eu nunca estive realmente com você. Você me conhece. Eu mato qualquer pessoa, mas só tomo com quem eu amo. Vou transferir minha alma pra Jennifer e você transfere a sua pro Redman. Vamos jogar esses corpos de plástico no lixo e seremos o casal mais quente de Hollywood. Minha mãe sempre me disse, uma vez é uma bênção, duas vezes uma maldição. Tá tudo acabado. Vou te deixando, Chuck. Eu vou levar a criança. Sinto muito. Não estou interessada em nanicos. E até hoje? Não estou interessada em como eu acompanho? Vamos pegar os sorrisos. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL